Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim mostrar mais florações de catacétons aqui. Eu vou afastar um pouquinho para vocês verem a minha bancada. Então eu tenho um tanto aqui nas bancadas, nessa bancada do meio, que pega o sol da tarde, já falei nos outros vídeos. Olha o tamanho das folhas. Perto da minha mão, olha aqui o tamanho dessas folhas aqui. E ontem eu tive que vir aqui e espaçar as bandejas, porque eles estão crescendo bastante e não pode ficar muito grudado um no outro, né? Por exemplo, a bandeja é de seis vasos, eu ponho três. Não pode ficar muito grudado, porque senão acaba dando fungo, pega ácaro, né? Tem que ter ventilação, né gente? Vocês assistiram meus outros vídeos de catacétons? Eu vou deixar na tela final aqui. E lá naquela parede, lá naquela lateral inteira, e lá naquela frente também tem os catacétons. Eu vou mostrar as florações do que estão aqui. Olha que coisa mais linda! Quem tá lembrado dos meus catacétons de flor feminina? Algumas pessoas compraram flor feminina minha, desse cruzamento do dente culato com margem solo, que eu falo que é o lindão. Eu pus o apelido de lindão. Essas cores aqui vai ser muito difícil vocês acharem, tá? Muito difícil, porque este cruzamento foi um frasco que eu comprei. Tem anos, né? E por vários anos seguidos. Esse, por exemplo, aqui, abriu flor feminina. Então, eu tive quatro flores femininas aqui, né? Vinte cores masculinas e quatro femininas. Aí, eu tive o F1, F2, F3, F4. E hoje, eu pude identificar o F4. O F4 virou o número 20. Então, aqui do lado, que tá até murchinho, mesmo? Mas dá pra ver, né? Olha aqui. Ele é um vermelho bem escuro. Esse aqui do lado é o número 20. Ó, cor 20. E ele abriu do lado a mesma cor. Então, o F4 virou cor número 20. Tá bom? Então, esse aqui acabou sendo repetido e já está vendido, tá? Já entrei em contato com uma freguesa minha que ama meus catacétons. Eu tenho várias freguesas aqui que estão comprando várias cores desse lindão, né? E tem algumas que logo, logo, completam a coleção das 20 cores diferentes. Então, que estão na minha lista de espera faz tempo, né, gente? Então, esse aqui virou repetido. Se algum de vocês que já comprou o cataceto meu, comprou o F4, pode identificar como cor 20. Essa é a flor masculina, tá? Então, esse aqui é o 20, que já tá murchinho. Olha, o verso da flor. Que lindo. Perfumado. Todos perfumados, né? Olha que viçoso. Aqui no vídeo anterior, eu já mostrei a cor 18. Vai soltar uma segunda haste. geralmente, eles soltam uma, duas ou três hastes, tá bom, gente? E olha que espetáculo. Deixa eu entrar embaixo da folha aqui, pra mostrar pra vocês. Este é o número 7. Olha que espetáculo, gente. Ele é bege, né? Ele não é amarelo. Olha que lindeza. Olha, batendo o sol ali nele. Esse aqui é cor número 7. Que, como eu falo, ninguém tem dessas cores, né? Eu comprei esse frasco do Bresca. E ele, quando viu as cores que eu mostrei pra ele, ele quis esse 7 aqui pra ele fazer cruzamento lá no orquidário dele. Então, este 7, gente, ele é bem escurão, maravilhoso, né? Saíram dois escurões, saiu 7 e saiu 19. Então, olha que espetáculo, tá vendo? Lindo, né? Da minha coleção, esse. tá vendo? Tá vendo a grossura dessa haste? Esse aqui, deixa eu ver o número. Esse é o número 17, que abriu cor masculina, né? Todos os anos. E este ano, olha a grossura da haste, ele vai abrir flor feminina. Então, né? Pra tirar uma dúvida suas, ele pode abrir uma haste de feminina, uma haste de masculina. Ele pode abrir duas femininas, duas masculinas, tá bom, gente? Não tem a ver com claridade. Isso eu já mostrei, já expliquei várias vezes pra vocês. Não tem a ver com claridade, não tem a ver com adubação, não tem a ver com substrato. Ah, deixa eu mostrar esse aqui pra vocês. Esse aqui, ó, é o fimbre átomo, que eu falo verde com labelo branco. Saiu a polínea aqui. Olha a dona Bia ali, quer aparecer no vídeo, né, Bia? Linda. Ó, ele é o fimbre átomo verde com labelo branco. Labelo é esse aqui que tá no meu dedão aqui, tá, gente? E ele é bem pintado de vermelho. Então, eu coloquei... A identidade dele é fimbre átomo tigrino. Por quê? Porque ele é bem pintado. Eu tenho outros fimbre átomos que não são tão pintados assim. Então, é este aqui. É o fimbre átomo tigrino. Eu tenho um outro lá pra mostrar pra vocês. Esse aqui tá murchando já. Mas tá saindo outra haste ali. E é a minha matriz. E lembra que eu falei pra vocês daquele vídeo shorts de fungo? Eu até escrevi aqui, ó. Foi o que eu fiz o vídeo shorts de fungo. Que eu tirei da garrafa pet, né? Que é por isso que eu aconselho não deixar de um ano pro outro no substrato. Né? O ideal é na hora que ele dormir, tirar do substrato e pôr num substrato novo depois. Então, esse eu fiz aquele vídeo de fungos. Vídeo shorts de fungos. Que o substrato estava preto. De fungo. Tirei, esperei ele começar a brotar e plantei aqui. Tá vendo? Então, não é porque tem fungo no substrato que você vai jogar fora o bulbo. Né? Aqui, olha. Ele tá com essa manchinha preta aqui. Eu já vou vir cortar essa folha ali embaixo. Né? Antes que peguem todos aqui. Mas por quê? Porque tá chovendo muito esses dias, gente. Aí, por isso que precisa espaçar eles pra eles ventilarem, né? Porque se você deixa um monte junto e tiver essa manchinha preta de fungo aqui, vai pegar em todos. Esse fungo é porque ele tinha fungo? Não. Não é. Tá vendo? Essa bandeja foi uma das últimas que eu plantei. Eu já tenho que deixar um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não aqui. Porque se não, morre. Morre afogado, ó. Esse aqui, o brotinho morreu. Acontece em um ou outro. Acontece. Né? Então, eu já tenho que pegar uma nova bandeja, separar eles, pra eles terem espaço de crescer. Ontem, eu já tirei dois aqui dessa bandeja. Olha o tamanho das folhas. Eles estavam apertados aqui nessa bandeja de oito. Eu já desafoguei aqui, olha. Dois que eu tirei, já desafogou bem aqui. Esse, por exemplo, ó. Olha o tamanho. Ele tá soltando o broto aqui neste bulbo. Esse brotinho menor. E esse brotão aqui é desse outro bulbo de trás aqui. Esse é o Kidney Bean, que eu comprei da Fran na live de julho de 2022. Eram dois bulbos, eu separei. E um está brotando, mas atrasado, tá vendo? Então, não é que ele brota tudo junto. Aí, olha só. Tem uns que, ao invés de florescer, eles soltam broto. O ideal é florescer, né, gente? Olha o número sete, olhando do lado de cá. Que espetáculo, gente! Então, aqui, ó, tá espaçado. Então, eu tô, né, afastando eles aqui. Mais haste ali, olha, saindo. Esse aqui eu preciso tirar da bandeja urgentemente. Eu vou mostrar esse painel aqui. Espero que dê certo, porque agora deu uma subidinha o sol. Então, você já é inscrito aqui no meu canal? Se você é inscrito, eu peço pra você conferir. Porque aqui embaixo, o YouTube deu uma mudadinha, tá? Aqui embaixo, antes aparecia a palavra vermelhinha, inscrever-se. Ou aparecia inscrito. Agora não aparece mais. Então, se tiver aparecendo a palavra, e aí não é mais vermelhinha, agora ela é pretinha, você tem que se inscrever de novo aqui, tá? Como o YouTube vive atualizando, né? Se inscreve, pinta o sininho cheinho e dá o seu joinha aqui neste vídeo, tá? Em todos os vídeos, pro YouTube saber que você gosta, pra indicar os meus vídeos pra outras pessoas. Olha esse fimbriato também. É um outro vaso de matriz meu, ó. Olha ali. Outra haste, né? Então, é vaso meu de matriz do Catacetum Fimbriato, verde, com labelinho branco, tigrinum. Maravilhoso, né? O perfume é chique demais. Aí tem vários que ainda não floresceram, não chegou na hora deles, né? Cada espécie, cada cruzamento floresce uma época. Olha esse aqui. Em vez desse bulbo soltar haste, ele tá soltando brotinho. Não é o ideal. Não é o ideal, porque geralmente esse brotinho de baixo aqui, ó. Não vai ter muita força de crescer, né? Então, assim que eles forem florescendo, eu vou mostrar pra vocês. Cada um aqui é um, como eu já mostrei no vídeo anterior. Olha só que interessante. Esse aqui era o F1. Você tem o F1 aí, que você adquiriu comigo? O que que é F1? Flor feminina 1. A Antônia, que é a cliente minha aqui, a F1 dela floresceu lá na casa dela e eu identifiquei a cor de flor masculina como número 15. Então, esse aqui, olha, abriu por três anos consecutivos a F1 e aqui abriu o F1 de novo, tá vendo? Flor feminina de novo. E aquela haste que tá subindo ali, tá bem grossinha, provavelmente vai ser feminina também. E, então, aqui em casa, quarto ano, que vai abrir F1, mas na casa dela abriu flor masculina e eu identifiquei. O F1 se tornou número 15. Não importa se ele vai abrir flor feminina ou flor masculina, eu tenho o número da cor dele, tudo identificado aqui em casa. Esse, então, se tornou repetido, porque eu já tenho o 15 e já está vendido também, tá bom, gente? Vamos mostrar mais alguns outros. Você está gostando do vídeo? Gente, essa aqui é outra novidade que abriu aqui. Ele era F3, que abriu por três anos, flor feminina 3. E ele virou número 8. Olha aqui, ó. Flor feminina 3, do lindão. Tudo irmão. Todos esses que eu estou mostrando para vocês, com exceção do fimbriátum, todos são irmãos. Então, esse F3 virou número 8. Lindo, né? Maravilhoso, gente. Amarelo com vermelho. Um espetáculo. Espero que você esteja gostando dos vídeos aqui do canal. Por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, tá bom? Eu vou finalizar este vídeo de cataceto maravilhoso com esse cataceto com planátum. E olha só, como passou uns dias, eu estava esperando ele abrir para gravar para vocês. Notem que um dia as folhas estão verdes. De repente, você volta no orquidário, as folhas estão amarelando e caindo. Tá bom? É assim, da noite para o dia. Mudou a temperatura, gente, que agora está chovendo depois de um bom tempo aqui de seca. Então, o cataceto já começa a querer entrar em dormência. Lindo, né, gente? Olha só, esse aqui é um com planátum. É uma espécie. E eu ganhei da Fran, de presente. Fran Ribeiro, viu? Em 2021. Deixa eu pegar o vaso ali para vocês verem. Olha que espetáculo. Com mais duas hastes subindo. Olha só. Então, eu plantei dois bulbos velhos. Cada um soltou um broto. O bulbo de lá está com essa haste florida e outra subindo. E esse outro de cá subindo. E ainda pode subir mais uma outra depois. Está vendo que tem uma geminha ali embaixo? Aquela geminha pode ser tanto haste floral como broto. Broto. Está bom? Então, olha só. Espero que você esteja gostando. Façam um tour aqui no meu canal. Façam um G-Flix. Eu tenho uma playlist só de cataceto. Uma de falenopsis. Uma de catleia. Uma de dendróbion. Uma de tirando dúvidas. De lives. De adubação. São, acho que se eu não me engano, quase 20 playlists aqui. Está bom, gente? Então, faz um G-Flix. Vai assistindo conforme as dúvidas que você tem. E nessa playlist de cataceto. Tem todas as informações de como replantar. Como adubar. Como regar. A hora de você começar a suspender ou diminuir a rega dos catacetos. Está bom, gente? Então, as folhas, elas vão caindo. Normal. Existem catacetos que florescem caducos. O que é caduco sem a folha? Totalmente. E olha só que esse aqui. Faz, quer ver? Dois anos que eu estava esperando. No ano passado ele não floresceu. E esse ano ele está com haste. Agora mudou o tempo para a chuva. Espero que ele não sinta. O meu cataceto. Um dos meus negros. Porque eu tenho dois negros. Que no ano passado nenhum deles floresceu. E esse ano, esse aqui, já está com haste. Tomara Deus que não aborte. Lindo, né, gente? Tomara Deus que não aborte esse menino aqui. Está vendo que o bulbinho dele era bem pequenininho. E soltou um bulbo grande. Esse aqui que vocês verão num próximo vídeo. É o Fred Clarkiara After Dark. Ele é negro. E o meu outro negro ainda nem começou a subir haste. Mas, fique ligadinhos. Para você ver o vídeo desse aqui, florido. Se Deus quiser. Você tem que ir acompanhar o meu canal. Para o YouTube mandar o vídeo para você. Está certo? Tchau. Fiquem todos na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Com muitas dicas de cultivo para vocês. Tchau. Assiste um desses vídeos do final. Ou vá nas minhas playlists. Tchau. Tchau.